Três estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campos Itapina, que fica localizado aqui no município colatinense, foram selecionados para compor o time que vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra, a IESO, sigla em inglês, que vai acontecer na França ainda neste mês. Vale lembrar que eram apenas quatro vagas para o Brasil participar do evento, e os estudantes do Campos Itapina ficaram com três, por terem se destacado com seus projetos. Eles se juntam a um outro estudante, do Rio Grande do Sul, e já embarcam no próximo domingo para a Europa. Está chegando a hora dos alunos do IFES, Campos Itapina, representarem o Brasil na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra, que acontece na cidade de Nice, na França, do dia 21 a 29 de agosto. Eles concorreram com alunos de todo o Brasil, e agora embarcam em mais uma jornada, conquistada com muito esforço e estudo. Então, essa Olimpíada é uma confraternização de todos os países, e lá a gente, além de aprender, participar de provas e os treinamentos anteriores sobre as partes teóricas mesmo, como geologia, astronomia, oceanografia, A gente também tem esse ganho humano de pessoas de diferentes nações, pensando de maneiras diferentes, para solucionar os problemas que a humanidade vem enfrentando, principalmente nessa parte geológica, como tsunami, terremotos. Os estudantes conquistaram a vaga por terem se destacado entre os 15 melhores na Olimpíada Brasileira de Agropecuária, que aconteceu em outubro do ano passado, em Uberlândia, Minas Gerais. Depois de ficarem entre os 15 melhores, eles precisaram fazer uma prova objetiva para classificação na Olimpíada Internacional que vai acontecer na França. Das quatro vagas disponíveis para representar nosso país, três foram ocupadas por estudantes aqui do IFES Campus Itapina. Ao todo, quatro estudantes vão representar o Brasil na Olimpíada. Além do Bruno e do Guilherme, a Bruna, outra aluna do IFES Itapina, também irá participar da competição. O outro selecionado é do sul do país. Eles irão competir com estudantes de 30 países e se preparam desde dezembro do ano passado. Preparação intensa para enfrentar a etapa de provas que vem pela frente. A competição na França é individual. O resultado de cada um resultará nas medalhas de ouro, prata ou bronze. É o quarto ano que alunos deste campus participam da Olimpíada Internacional representando o Brasil. Eles são frutos do melhor laboratório em análise de solos do país, segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, o que contribui para conquistas como esta. Já o terceiro ano que nós recebemos o título de melhor laboratório do Brasil e é uma classificação analisada pela Embrapa. Isso é um título muito importante para nós, é o nosso diferencial. A língua oficial do evento é o inglês, disciplina que também está inclusa nos estudos de preparação. Além das aulas, os alunos terão a ajuda de uma tradutora e intérprete, que vai os acompanhar em todo o evento. Eles têm aula duas horas por semana de um inglês preparatório para participação nesse curso. É uma mistura entre o inglês geral mesmo, para comunicação, um inglês mais voltado para situações que podem ocorrer no evento e também ao mesmo tempo que os preparem para fazer curtas apresentações em inglês. Os estudantes embarcam no próximo domingo para a França. Enquanto isso, a expectativa só aumenta. A expectativa está grande, um pouco ansioso e vamos lá, Brasil na França. Lembrando que a competição, como você viu, acontece na França entre 22 e 29 de agosto e contará com representantes de cerca de 30 países. Boa sorte aí para a equipe brasileira.